Como estudar sozinho em casa? Essa é a pergunta que eu mais recebo lá no meu Instagram. Muita gente hoje em dia tá escolhendo essa modalidade de estudo solitário. Não quer mais ir pra escola, às vezes porque não curte a escola ou porque mesmo tá de saco cheio de fazer um, dois, três anos de cursinho e não ver tanto resultado de ficar indo pra escola e quer estudar em casa mesmo. Bom, agora se você escolheu estudar em casa, você precisa entender que existe um procedimento de como estudar em casa. E é isso que eu vou te ensinar agora. Agora, prático mesmo. Olha só, eu chamo isso de amar. Olha que legal, amar. Gilberto, o que é amar? Amar é assim, ó. Primeiro passo, você precisa fazer uma curadoria de algumas aulas. Gilberto, eu não sei o que é curadoria não. O que é curadoria? É assim, você vai ter aula pra tudo quanto é canto você imaginar no YouTube, principalmente. No YouTube você tem cinemática. Você vai ter mais de 10 mil aulas de cinemática. A mesma coisa de ecologia, a mesma coisa de eletroquímica, a mesma coisa de eletrodinâmica. Tem aula demais, você tem que fazer uma curadoria. Quais são os dois canais de YouTube de biologia que você mais gosta? Quais são os dois canais de física que você mais gosta? Quais são os dois canais de química que você mais gosta? Escolhe no máximo dois de cada matéria pra assistir aula. Então, se você é aquele estudante que ainda assiste aula, escolhe poucos canais pra conseguir assistir essas aulas gratuitamente. Por que se você ainda é aquele tipo de estudante que assiste aula? Porque tem gente que já faz aí três anos de cursinho que assistir aula já não faz mais tanta diferença. Aquela pessoa assiste 50 minutos de uma aula, ela não pega praticamente nada de novo. Essa pessoa, ela precisa investir muito mais em fazer exercícios a ficar buscando teoria de aula. Ela precisa encontrar minimamente aqueles detalhes que ela ainda tá errando. Quando você já chega em três, quatro anos de cursinho, falta bem pouquinho pra você passar. Quanto mais exercícios você faz, mais você pode se incorrer em falhas, em erros. E é dentro desse erro que você vai entender aquele pequeno conteúdo que você não sabe que tá te fazendo não passar ainda. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo, você tem que assistir aula pra entender bem aquela matéria. Em seguida, o que é importante que você faça? Você precisa de um bom material. Quando a gente estuda sozinho em casa, a gente precisa de bons materiais. Seja apostilas físicas, livros físicos, PDFs. Você pode ter um PDF lá na sua tela de celular mesmo. Você não precisa nem imprimir nada, não precisa ter nada físico. Pode ser um PDF. Eu, Gilberto, particularmente gosto bastante de livro. Eu gosto de escrever, colocar minha letrinha ali, rabiscar, grifar. Tá bom? Vai lá, Gilberto, qual o material que você indica? Pra mim, tá, gente? Um livro didático é aquele livro que você consegue entender simplesmente lendo, sem a explicação de um professor. Daí eu tô falando de Física, do Ramalho. Tô falando de Manuel Paiva, em Matemática. Tô falando de Osberco e Salvador, em Química. Tô falando também em Química. Você pode pegar o Tito e Canto, que é muito bom também. Então, são vários. Eu até gravei um vídeo, vou colocar aqui na descrição, que é Os Melhores Livros para Estudar para o Enem. Você pode entrar lá, tô dando uma descrição completa de vários livros legais que você pode ter em casa. Tá bom? Lembrando, gente, que feito é melhor que perfeito. Se você não tem esses livros, se você achou uma apostila em PDF lá na internet, baixa ela e estuda por ele. Tá bom? Lembrando que quanto mais dificuldade você tem em uma matéria, melhor o material tem que ser. Se você tem muita dificuldade em Física, aí pegou uma apostila lá que é um resumo da matéria, você vai ler e não vai adiantar muita coisa. E você vai perceber que não vai adiantar muita coisa, principalmente quando você chega nos exercícios, que é uma outra coisa que eu vou falar. O material, ele tem que ter uma teoria bem legal, que você precisa ler e entender aquela matéria e você também precisa, vai, de bons exercícios. Gilberto, o que são bons exercícios? Você tem que entender que quando a gente fala de Matemática, Química e Física, muita gente fala assim... Ah, pra ficar bom é só fazer exercício. E não é, tá, gente? Em exatas, sequência é mais importante que quantidade. Gilberto, como assim? Se você pegar 200 exercícios de análise combinatória na sequência errada, talvez o primeiro pode ser muito difícil, o segundo também, o terceiro também. Sei lá, vamos supor que o primeiro é da FUVEST, o dois é da UNICAMP, o três é da UNESP. Aí você começa a fazer o primeiro, aí você não dá conta. Ah, vou colar pro segundo. Aí você vai pro segundo, aí não dá conta de novo, aí aquilo já te frustra. Aí você vai pro terceiro, não dá conta de novo, te frustra mais ainda. Quando chega no quarto, você já tá tão desmotivado, que você não tá acertando nenhuma questão, que você até para de estudar análise combinatória. Ou seja, exercícios na sequência errada não adiantam muita coisa. Agora, se você não pega 200, pega só 30, vai, mas na sequência correta, quando eu falo de sequência, é nível de gradação de dificuldade. Questões primeiro bem fáceis, depois questões médias, depois questões difíceis. Como é que os bons livros fazem isso, vai? Eles começam com exercícios resolvidos, depois eles passam para exercícios propostos, depois eles passam para exercícios de vestibular. E até dentro das questões de vestibular, eles têm uma gradação de dificuldade. Então você precisa pegar esses exercícios desse tipo de material. Esses materiais que trazem essa sequência de exercícios. Inclusive, nesses livros que eu publiquei lá nesse vídeo, que eu vou colocar o link aqui embaixo, eu tô justamente indicando livros que têm essa sequência de gradação de dificuldade nos exercícios. Vai lá, depois que você já tem sua curadoria de aulas, que já tem bons materiais, você precisa organizar muito bem o seu ambiente. Se você está estudando sozinho na sua casa, você precisa estabelecer algumas regras, tá? Para você e para o pessoal da sua casa. Vou te dar um exemplo lá da minha casa. Quando eu morava com a minha avó, né? Eu estava lá estudando, é o tempo todo minha avó entrava no meu quarto. Meu filho, quer bolo? Quer café? Quer suco? Quer pão? Quer pamonha? Então ela entrava de 30 em 30 minutos me oferecendo comida. Porque ela é uma pessoa ruim? Muito pelo contrário, com excelentes intenções. Mas é minha avó, ela me ama. Só que cada vez que ela entrava no quarto, ela me prejudicava, ela quebrava o meu flow, que é o meu estágio máximo de atenção naquela matéria. Daí eu sentei com ela e com o meu pai, que morava junto comigo também, e estabeleci algumas regras. Que eu não poderia ser atrapalhado em determinados horários. E que eu pararia para lanchar em um momento fixo. Que ninguém precisaria conversar comigo naquele momento, porque me atrapalharia. Outras coisas, sobre televisão, sobre festas, sobre reuniões de famílias, sobre visitas. Eu fiz um pacto com a minha mãe e com a minha avó. E eu sei que não é muito fácil você ficar mandando o seu pai na sua mãe, mas não é mandar. Se eles realmente te amam, e se eles querem que você passe, eles precisam respeitar o seu mundo também. Então coloque regras claras. Não adianta ficar gritando, ficar nervoso, ficar... Não, isso não adianta. Grito não adianta, briga não adianta. É assim, é tudo uma questão de alinhamento de interesses e gerenciamento de expectativas. Conversa antes, coloca as regras antes. E depois, quer dizer que alguém vai descumprir a regra? Sempre descumpre. Mas se você também não falar as regras antes, a chance de virar aquela bagunça é muito maior. E outra coisa que eu também te recomendo. Se em casa não estiver muito legal, se aquilo não estiver te gerando aquela disciplina que a gente chama de intrínseca. O que é disciplina intrínseca e extrínseca? Disciplina intrínseca é aquela pessoa que em qualquer lugar que ela está, ela tem foco para estudar. Agora, tem aquela pessoa que ela está às vezes no quarto, tem aquela cama, tem aquele celular, tem aquele videogame, tem aquele computador, que tudo são mecanismos de distração. Se aquele ambiente não te gera disciplina, você precisa buscar um ambiente que te gere disciplina. A gente fala de disciplina provocada pelo meio ou disciplina extrínseca. Exemplo, quando você vai para uma biblioteca ou para um centro de estudos. Quando você senta naquela mesa e vê outras pessoas estudando, número um, você fica até com vergonha de mexer no celular, porque não tem ninguém mexendo no celular. E número dois, ver aquelas pessoas estudando também te estimula a estudar. É isso que a gente chama de disciplina extrínseca. Então, se sozinho está difícil, você pode continuar estudando sozinho, só que não mais em casa. Você pode estar em uma biblioteca ou em um centro de estudos, tá bom? Então, recula muito bem esse ambiente seu. Se em casa não estiver dando certo, vai para uma biblioteca ou para o centro de estudos, tá joia? E por último, que é bem importante, quando você estuda sozinho, você perde um pouco a noção de revisão. Então, eu já agora quero te ensinar um negócio a chamar de tabela controle. O que é tabela controle? Todas as matérias que você estudar, coloca numa coluna. Em segundo momento, coloque ali a data que você estudou. Em terceiro momento, coloque ali revisões com vários quadradinhos. E tenta sempre colocar um fluxo de revisões, uma periodicidade dessas revisões. Eu posso chamar até isso aqui, uma teoria que eu ensino muito nos meus alunos, que é uma teoria de memorização, chamada de técnica do prego ou teoria do prego. Que consiste assim, ó. Antes de você estudar um capítulo novo, dá uma revisadinha nos anteriores. Exemplo, toda segunda-feira à tarde, professor, eu vou estudar história. Show de bola. O que você vai fazer? Você vai pegar seu material de história, seu livro, vai lá no sumário, e vai olhar bem direitinho os capítulos que você vai estudar. E minha recomendação, obviamente, quando é história, que tem que respeitar uma cronologia, pega o capítulo 1. Então tá, peguei meu livro de história, capítulo 1, li a teoria do capítulo 1, fiz os exercícios, montei um resuminho. Show? Na outra segunda-feira, antes de estudar o capítulo 2, dá uma revisadinha no seu resumo do capítulo 1. Aí sim você vai lá e estuda o capítulo 2, faz exercício, monta um resuminho. Aí na outra segunda-feira, antes de estudar o capítulo 3, pega o seu resuminho do 1 e dá uma revisada. Pega o seu resuminho do 2 e dá uma revisada. Agora sim, pega o 3, lê a teoria do capítulo, faz exercícios, monta um resuminho. Já entendeu? Vai na outra segunda-feira à tarde, antes de começar o capítulo 4, pega ali seu resuminho do capítulo 1 e revisa. Revisa seu resuminho do capítulo 2, do capítulo 3. Agora sim começa o capítulo 4. Então, antes de começar uma nova matéria, revise os capítulos anteriores. E é claro, quando você já completar de 6 a 7, 9 revisões, aquilo ali já vai entrar na sua cabeça e não vai sair mais. Então, se você está estudando sozinho em casa, define esses 4 pontos do AMAR. Eu tenho certeza que o seu estudo vai ficar muito mais organizado, eficiente, e você vai ter a percepção de evolução e aprendizado real nos seus estudos. Tá bom? Vai lá, alinha. Quais são as aulas que eu vou assistir? Quais são os materiais que eu vou utilizar? E não se esquece, tem que ter uma teoria entendível. E eu preciso ter exercícios com o nível de gradação e dificuldade ok. Depois, regula seu ambiente, seja em casa ou às vezes tem que ir para fora mesmo. E não deixa de fazer revisões controladas. Nesse caso, pode aplicar a teoria do prego, que é sempre revisar os capítulos anteriores antes de começar o estudo de um novo capítulo. Ah, e olha só. Coloca aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade ao estudar sozinho. Eu posso até fazer um outro vídeo para te ajudar mais ainda sobre isso. Se você gostou desse, já dá um like aqui, se inscreve no canal, coloca lá nos comentários sugestões para os próximos vídeos e coloca para mim quais são as suas maiores dificuldades de estudar sozinho. Vai ser um grande prazer te ajudar. Um grande, grande abraço.